Nosso amigo Jário aqui, funcionário do Irmão das Ferragios, cuida! Não, deixa pra mim, né? Irmão das Ferragios, aí ó, lojinha do cara aqui é fenomenal, tamo junto e misturado aqui ao vivo aqui, ó Show papai, o irmão foi de uma voltinha pra Fortaleza, o irmão foi pra Fortaleza hoje Tamo junto e misturado aqui, ó Fui comprar mercadoria aqui pra repor aqui, aqui o nome dessa aqui é? Vem, vem esse esporte, ó Cuida galera, tamo junto e misturado ao vivo aqui no coração, que tá fofa É show, ao lado da Feira da Farinha Aí ó, força, muita força É show papai, tamo junto e misturado ao vivo aqui na É, na banca do Irmão das Ferragios, tá Pipoca, Ceará É show, tamo junto e misturado, cuida galera Show papai Faz tudo lá, oficial pra ir na cobertura ao vivo aqui, ó Sucesso, show de bola Aí, é show papai